Tudo isso de desconto? Eu tô com o que levar. Bora? A Black Friday tá chegando, então nós invadimos a loja da Farm aqui em Moema, em São Paulo, para descobrir quais os maiores achados e maiores descontos fashionistas da marca para este ano. Então fica com a gente que vai ser incrível. A loja tá a coisa mais linda, juro. Já escolhi os meus aqui, vou lá experimentar. Pausa na programação para mostrar três peças que valem o vestimento na Green Friday da Farm. Começando com jeans, porque jeans sempre embui o vestimento, ainda mais com desconto. Segundo, saia midi, dá pra mostrar tanto no inverno como no verão, só brincar com sobreposições. E por último, o vestido liso, que dá pra usar em recrame de todas as ocasiões, porque não é só para as estampadas que tem produto na farm. Isso! Olha esse provador, que coisa mais linda! Meu Deus, é tipo uma cabana, Milena! Surtos e abacates. Se você tem algum receio de misturar estampas, hoje a gente vai te ensinar como fazer. Aqui eu optei por uma estampa micro, que ela é menorzinha, com uma estampa macro e ambas nos mesmos tons. 30 segundos pra vocês montarem um look em conjunto. Cada uma pega uma peça e traz aqui pra mim, quero explicações. 1, 2, 3 e já! Uou, que rápida! O time mais alinhado do Brasil, pois cada uma pegou uma parte do look. E ainda vamos levar o look completo, o color block aqui. Que vestido mais lindo! Vou ter que estar pegando. A loja é a coisa mais linda! Oiê! Esse macarão aqui foi simplesmente a minha peça favorita. E além disso, ele é extremamente versátil. Quer ver? Vou mostrar outra opção de look pra vocês. E agora ele virou uma calça. Invadindo mais um provador, dessa vez com o Ju. Básicas de plantão, anotem essa dica. Eu sou 100% básica, não gosto de ousar muito. Mas, a dica é apontar em peças cheias e super ricas em detalhes. Pra fugir um pouco do óbvio, do básico. E ainda assim, não perder o seu mood 100% clássico. Estou apaixonada. Gostaram? Até chegar na Green Friday da Fábio, não vai contar desconto pra vocês. Uh! Comemorações! Espero que vocês tenham gostado de ver um pouco dos bastidores do Skankada Green Friday. Toda semana tá tendo um desconto diferente em todas as lojas e site e app da Fábio. Então fica de olho. Ainda vai rolar muito desconto e muita coisa maravilhosa. Nós já estamos com nossas escolhas. Então, não vai perder. Beijo! Tchau!